O Programa Brasileiro de OEA consiste na certificação emitida pela Receita Federal para os operadores considerados confiáveis, tanto no nível de segurança física da carga, quanto no cumprimento da legislação aduaneira. Os acordos de reconhecimento mútuo são acordos entre aduanas, ou seja, é um acordo da Receita Federal com uma aduana estrangeira, reconhecendo os operadores que são certificados pelas aduanas, como o OEA. Então significa que, além dos benefícios usufruídos de fluidez da carga pela Receita Federal, os OEAs podem ter o benefício de fluidez das cargas lá no estrangeiro. E com os Estados Unidos a negociação está bastante avançada, já estamos em fase de validações conjuntas, então agora no mês de junho o Brasil já vai para os Estados Unidos fazer validações com a equipe americana, e já é a segunda vez que a equipe americana vem aqui para o Brasil para fazer validações. Então a previsão, o prognóstico é bastante positivo, que a gente venha fechar em breve um acordo com os Estados Unidos. Isso vai facilitar muito o comércio brasileiro, porque vai facilitar que as empresas certificadas aqui no Brasil vão ter trâmites mais rápidos lá nos Estados Unidos, que é uma das nações mais rigorosas em relação à segurança física da carga. Então, para os operadores brasileiros será uma grande vantagem. No site da Receita Federal tem todos os passos de como fazer o requerimento da certificação OEA. É basicamente responder a um questionário de autoavaliação e submeter esse questionário com as respostas ao Centro OEA por meio do ECAC. Mas esse procedimento vai mudar. A partir de julho, o OEA vai ter um bloco de perguntas dentro do portal único. Então vai facilitar a colocação dos documentos, então vai ser um trâmite muito mais rápido.